Beleza! Beleza! Que não se tem mais Vamos antes da beira do cais E os sonhos que viram você Vem, 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 vem! Eu sou a engenadeira Vem cujo as ladeiras Eu sou! O troco forte desse chão É a princesa meu amor maior Dentro do condom A resistência e a tradição Eu sou a engenadeira Vem cujo as ladeiras Vamos que vamos! O troco forte desse chão É a princesa meu amor maior Dentro do condom A resistência e a tradição O sol brilhando na praia É mais um dia que vaiá Que lá no porto é gente que vai e vem O pescador na canoa Pensa que a vida é boa E agradece a engenadeira que ainda tem E a onda que vagueia na areia O destino vem morrer Ai, ai, ai A história que é mimeira Regenda de luz no caminho do mar E a onda que vagueia na areia O destino vem morrer Ai, 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 ai A história que é mimeira Legenda de luz do Brasil 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 Vizendo o sonho, ele é o real Nas asas do progresso voar Pro mundo inteiro se apresentar A engrenagem girou É novo o tempo, doutor Nas asas do progresso voar Pro mundo inteiro se apresentar A engrenagem girou É novo o tempo, doutor Gloriva, eu quero te ver Um e tanto mais lindo pra gente viver Se preservar a semente de ser você Eu vou desvanecer Belezas que não se veem quais O avanço está plena no trás E os sonhos que vivem por você Você vai me botar Eu sou a engrenagem giradinha Eu fujo as bandeiras O trombo forte desse chão É a princesa, o meu amor maior Vem do Gocotó A resistência e a tradição Eu sou a engrenagem giradinha Vem por duas ladeiras O trombo forte desse chão É a princesa, o meu amor maior Vem do Gocotó A resistência e a tradição O sol brilhando na praia É mais um dia que vai E lá no porto é gente que vai O pescador na caroa Pensa que a vida é boa E agradece a riqueza que a ilha tem E a onda que bateia O destino vem morna Eia, a história quer virar Legenda de luz no caminho do mar E a onda que bateia Eia, o destino vem morna Eia, a história quer virar Legenda de luz no caminho do mar 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 Belezas que não se vêm iguais, o avanço está pegado atrás, e os sonhos que me representam serão imortais. Eu sou a enxergadeira, vem cujo as badeiras, o tronco forte desse chão, é a princesa o meu amor maior. Vem do corpo só, a resistência e a tradição, eu sou a enxergadeira, vem cujo as badeiras, o tronco forte desse chão, é a princesa o meu amor maior. Vem do corpo só, a resistência e a tradição, o sol brilhando na praia, é mais um dia que enraia, e lá no porto é gente, vai e vem, vai e vem, o pescador na caroa, pensa que a vida é boa, e agradece a riqueira que ainda tem, e a onda que vagueia na areia, o destino vem voltar. Vem do corpo só, a história que é vendeira, legenda de luz no caminho do mar. E a onda que vagueia na areia, o destino vem voltar. Vem do corpo só, a história que é vendeira, legenda de luz no caminho do mar. Vem do corpo só, a história que é vendeira, legenda de luz no caminho do mar. Vem do corpo só, a história que é vendeira, legenda de luz no caminho do mar. Vem do corpo só, a história que é vendeira, legenda de luz no caminho do mar. Vem do corpo só, a história que é vendeira, legenda de luz no caminho do mar. Vem do corpo só, a história que é vendeira, legenda de luz no caminho do mar. Vem do corpo só, a história que é vendeira, legenda de luz no caminho do mar. Vem do corpo só, a história que é vendeira, legenda de luz no caminho do mar. E lá no porto é gente que vai ver O pescador na caloa Essa camisa é boa E agradece a igreja que a linha tem E a onda que vagueia na areia O destino vem botar Ei, ai, ai, a história que é lindira Vem gelar de luz no caminho do mar E a onda que vagueia na areia O destino vem botar Ei, ai, ai, a história que é lindira Vem gelar de luz no caminho do mar Dançam as águas no som do meu sangue Batuque de panache e por na maré A Itália lembra a cidade bem viva Desceu e virou tão bom, nossa mulher Na tampa o sal Pegando pontes entre o sonho e o reino do real Nas asas do progresso voar Pro mundo inteiro se apresentar A reengrenagem girou É novo tempo, doutor As asas do progresso voar Pro mundo inteiro se apresentar A reengrenagem girou É novo tempo, doutor Por isso eu quero te ver O encanto mais lindo pra gente viver Se preservar a semente De ser consciente Vão resplandecer Belezas que não se veem quais Rodanças na beira do cais E os sonhos que me representam Serão imortais Eu sou raiz de tradeira Vem com as ruas madeiras O tronco forte desse chão É a princesa, o meu amor maior Vem com o bobozão A resistência e a tradição Eu sou raiz de tradeira Vem com as ruas madeiras O tronco forte desse chão É a princesa, o meu amor maior Vem com o bobozão A resistência e a tradição O sol brilhando na praia É mais um dia que engaia E lá no ponto é gente que vai e vem O pescador na carboa Deixa que a vida é boa E agradece a regrana que ainda tem E a onda de madeira na leia O destino vem voltar Ei, ai, ai, a história que é revira Legenda de luz do caminho do mar E a onda de madeira na areia O destino vem voltar Ei, ai, ai, a história que é revira Legenda de luz do caminho do mar Dançam as águas ao som do cançamba Batuque de bomba chegou na maré Na maré, na maré Ai, na lenda, cidade Maravilha, maravilha Desceram em que outra forma Brilha a minha bateria Cartão postal Reguendo o ponte sempre o sonho E o real Opa! Nas asas do progresso voar Pro mundo inteiro se apresentar A regrena a gente novo É novo tempo, doutor Nas asas do progresso voar Pro mundo inteiro se apresentar A regrena a gente novo É novo tempo, doutor Floripa, eu quero te ver O encanto mais lindo pra gente viver Se preservar a semente de ser consciente Talvez acontecer Belezas que não se veem mais Romances na beira do paz E os sonhos que me representam Serão imortais Eu sou raiz verdadeira Vem cujo as ladeiras O troco forte, venha se chama É a princesa, o meu povo maior Vem pro bobotó A resistência e a tradição Eu sou raiz verdadeira Vem cujo as ladeiras O troco forte, venha se chama É a princesa, o meu povo maior Vem pro bobotó A resistência e a tradição O sol brilhando na praia É mais um dia que raia E lá no povo é gente que vai viver O pescador na caloa Pensa que a vida é boa E agradece a igreja e a quem E a onda que bateu a orelha O destino vem por nós Ei, ai, ai, ai A história que é a rendeira Regenda de luz no caminho do mar E a onda que bateia na areia O destino vem por nós Ei, ai, ai, ai A história que é a rendeira Regenda de luz no caminho do mar Dança mais águas ao som do cançamba Quatro viz de bamba chegou na maré Ai, ainda lembra a cidade menina Desceu e virou, tocou força a mulher Cadão, poça Erguendo pontes entre o som e o real As asas do progresso voar Pro mundo inteiro se apresentar A rendeira a gente errou É novo tempo, doutor Nas asas do progresso voar Pro mundo inteiro se apresentar A rendeira a gente errou É novo tempo, doutor Floripa, eu quero te ver O encanto mais lindo pra gente viver Se preservar a semente De ser consciente Vamos esvadecer Belezas que não se tem mais Romances na beira do cais E os sonhos que me representam Serão imortais Eu sou raiz dentro da terra Vê com as ruas, ladeiras O tronco forte desse chão É a princesa, meu amor maior Vem do Gocodó A resistência e a tradição Eu sou raiz dentro da terra Vê com as ruas, ladeiras O tronco forte desse chão É a princesa, meu amor maior Vem do Gocodó A resistência e a tradição O sol brilhando na praia É mais um dia que caia E lá no povo é gente O pescador na canoa Pensa que a vida é boa E agradece a engranda que ainda tem E a onda que vagueia na areia O destino vem mordar Ei, ai, ai, a história que é vinteira Regenda de luz no caminho do mar E a onda que vagueia na areia O destino vem mordar O destino vem mordar Ei, ai, ai, a história que é vinteira Regenda de luz no caminho do mar E a onda que vagueia na areia E aí Cada aposta É que não pode dizer que o sonho é o real Vamos se voar, vamos se voar Nas asas do progresso voar O mundo inteiro se apresenta A igreja na gente ouve É novo tempo, doutor Nas asas do progresso voar O mundo inteiro se apresenta A igreja na gente ouve É novo tempo, doutor Floripa, eu quero te ver O encanto mais lindo pra gente viver Se apresentar a semente De ser consciente Com o mesmo desejo Belezas Belezas que não se tem mais O avanços na beira do carro E os sonhos E os sonhos que me apresentam Serão meu amor Eu sou raiz verdadeira Perco duas ladeiras O tronco forte desse chão É a princesa O meu amor maior Vem com o bofotó A resistência e a tradição Eu sou raiz verdadeira Perco duas ladeiras O tronco forte desse chão É a princesa O meu amor maior Vem com o bofotó A resistência e a tradição O sol brilhando na praia É mais um dia que caia E lá toda a gente Vai vir Vai vir O pescador na caroa Pensa que a vida é boa E agradece a regra Que ainda tem E a onda que bateu na areia O destino vem morrar Ei, ia, ia A história que é revira Vem sendo as ilusas O caminho do mar E a onda que bateu na areia O destino vem morrar Ei, ia, ia A história que é revira Vem sendo as ilusas Son, patinho do mar Dança, mais nada Faz o som do cançama Paduca, de copa, chegou na areia Ainda mesmo a cidade menina Vem sendo as ilusas Música 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 Música